Aqui tem que ser Oi galera, BR349 Já rodamos um bocado Aqui 135 km de Correntina Agora são 7h49 E os campos aqui do lado esquerdo Não se acabam As vezes a gente passa lá na 020 Enxerga ali na lateral Acho que é pequeno, é só por ali Mas está emendando com Correntina Muito provavelmente Uma curiosidade, eu tinha passado aqui Nesse sentido Sentido Correntina aqui, Brasília Correntina O carnaval do ano 2000 Ou seja Tem mais de 20 Fez 20 anos agora 21 agora em fevereiro Tinha passado vindo de Correntina Mas nesse sentido aqui Não tinha mais voltado lá não Vamos junto aí Vai no Golf Ainda aqui pela 341 125 km de Correntina As máquinas trabalhando aí Poeirão aí Tão limpando Pagaceia E a gente aparentemente Emendou por Correntina Os campos Os campos de plantação aqui Maquinaco pesado DR349 Só o ouro Tem umas emendas lá Mais pro próximo Da entrada do Rosário Mas Tá boa Boa, boa mesmo Trânsito aí Que vocês estão vendo Encontra um ou outro Não fizemos Só fiz duas ultrapassagens Até agora aqui Mantendo aqui 120, 140 Mas olha os baixadões aí É o primeiro Que a gente encontra aqui Mas é característico Dessa pista Isso aqui É difícil escapar Vindo, né Vamos seguindo Olha a galera BR349 E próxima Correntina 50 km de Correntina Agora são 8h32 A situação é essa aqui Estrada boa Boa mesmo Tranquilo Vazia Aí Vocês estão vendo Tem Tem nem um carro Atrás da gente Aliás Tem Mas tá muito pronto Tá nem pra ver Não é troca isso aqui Então Tomando cuidado Gente Esse negócio De não ter acostamento E tal É Tranquilo A gente já tá rodando Aqui já A Meio uma hora Tá super Tranquilo, né Aliás Mais de uma hora Tá super tranquilo Entrada ali De Correntina A gente Faz mais um registro Vamos lá Pessoal BR349 Olha os retões Aí Agora a gente já tá Batendo na porta De 10km Aqui De menos de 10km Lá de Correntina Certamente Esse é o último registro Antes da entrada Da cidade Agora são 8h49 A nossa expectativa Aqui é chegar Então a cidade De 10km Imaginamos Que vai dar certo Estrada 100% Vista boa Boa mesmo Quem Poder ser do lado De cá Por esses dias Pode vir Sossegado Tranquilo Aliás Aqui tá muito Boa em época De chuva Já passou Perigo De chuva Tá Tá filé Tá bom mesmo Bom mesmo Aí Retas E mais retas Até as Odulações Aquelas Baixadões Que tinham A gente só passou Com uns dois Ali Tá Suave Agora é oficial Entrando em Correntina A gente completa o registro